A liderança do galo e a derrota do cruzeiro, claro, são o tema da charge do Duque de hoje. Durma-se com um barulho desses, vem. É, agora nesse jogo, muito pior que a derrota do cruzeiro foi a briga que rolou entre torcedores de duas torcidas organizadas do próprio cruzeiro. Torcedores da máfia azul estavam acompanhados de integrantes da torcida independente do São Paulo, quando entraram em confronto com integrantes da torcida pavilhão independente do cruzeiro. A polícia agiu rápido, pelo menos uma pessoa foi presa. Agora, o mais grave é que cavaletes de sinalização de trânsito foram usados como arma pelos torcedores. Ou melhor, não torcedores, né? Existem outras palavras para definir esses atos. A situação poderia ter sido bem mais grave. Uma espécie de guerra civil, uma coisa horrível. A polícia tem que ficar muito atenta com esses casos e, gente, torcida é uma coisa, vandalismo é outra, violência é outra. A região ali ao redor da Independência estava tão bacana, né? A gente podia andar por ali com tranquilidade. E agora? Como é que vai ser isso? Ali é difícil, Letícia, porque a saída é única ali, né? Praticamente. Então, realmente, como você falou, a polícia tem que tomar mais grave. Mas, pô, o pessoal também, gente. Vamos lá só ver jogo. Vamos brigar. Não para com isso aí. A gente tem que ter muita paz. O futebol aí é a alegria de todo mundo. Agora é ficar esses marginais. Igual você falou, é uma minoria, né? Que acaba fazendo essa situação aí que provoca até os próprios moradores da região, né? É, esse confronto entrou para a história aí como o primeiro do novo Independência. Podia tanto ser o único, né, gente? Bom, quero falar agora com o Marcos Maracanã, porque o golaçor está chegando ao fim, mas você fica na sequência com o Me Chama Que Eu Vou. Maracanã, essas imagens são realmente deprimentes. Tem nada a ver com futebol, né? Com certeza, Letícia. Boa tarde para você. Boa semana para todos nós. Olha, essas imagens...